Cinco meses depois da tragédia do Museu Nacional no Rio de Janeiro, pela primeira vez, a imprensa teve acesso ao local consumido pelo fogo. O Museu Nacional era o maior de história natural e antropológico da América Latina, com mais de 20 milhões de peças e uma biblioteca com cerca de 530 mil obras. A gente sabe que algumas coleções foram praticamente perdidas, uma coleção da entomologia. Mas a gente sabe que outras coleções, principalmente os materiais resistentes, com cerâmica, eventualmente metais, artefatos com base em rocha, eles permanecem. O Palácio que abrigava o Museu vai ganhar um telhado provisório e os bombeiros escoraram as paredes para evitar novos desabamentos. O processo de deslizamento, de desabamento dessa área acabou colapsando os armários que estavam aqui no meio, mas os armários da lateral conseguiram sobreviver bem e a gente está conseguindo resgatar parte dessa coleção que a gente achava que talvez não fosse resgatar. O acervo perdido no museu é enorme, mas itens importantes resistiram ao fogo, como o meteorito Bendegó e o crânio de Luzia, o fóssil mais antigo das Américas. É a peça de abertura da exposição, onde todo mundo passava quando chegava no museu, e agora se tornou uma espécie de símbolo da resistência do museu, porque está aí na sua posição, é a testemunha de todo o trabalho que está sendo feito para que a gente consiga trazer o museu de volta para a população. A Universidade Federal do Rio de Janeiro lançou um edital para a escolha da empresa que vai ficar responsável pelo projeto de reforma da fachada do Museu Nacional. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo diretor da instituição, Alexandre Kellner, após visita ao que restou do prédio. Legenda Adriana Zanotto